E aí, maobres e espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Vamos começar aqui com esse encadernado Kingsman Serviço Secreto do Miller World, que é o universo pessoal do Mark Millar, onde ele detém os direitos sobre as suas criações. É um material que inclusive ganhou filme recentemente, estava em cartaz. Vai rolar review específico desse material. Demolidor, fim dos dias, o grande desfecho, volume 2. Vai rolar review específico, afinal eu fiz do volume 1, mas eu já adianto que não me agradou. Injustiça, Deuses Entre Nós, volume 3, que dá início à segunda temporada. Material que vai rolar review específico também. Astro City, Vida na Cidade Grande, volume 1, publicação, criação do Kurt Busiek, do selo Vértigo. Tem as capas do Alex Ross e desenhos do Brent Anderson. Vai rolar também review específico. O material que eu financei no Catarse, vai rolar review específico ao Haokigahara. Esse material aqui do André Turtelli Polis e do Renato Quirino. Tem uma arte muito bacana, galera. Bem detalhada a arte dele. Vou mostrar depois quando eu fizer um review mais específico dessa edição. Aqui também, Guardiões da Galáxia, nova mensal da Panini, edição número 1. Vai rolar review específico desse material aqui. Vamos ver o que que a Panini vai colocar nesse mix. Porque inicialmente tem a história dos Guardiões da Galáxia e do Rock Raccoon. Provavelmente vai entrar outros títulos vinculados aos Guardiões da Galáxia. Aqui vamos começar com as breves resenhas. Love in the Hell, volume 2 da editora JBC. Eu fiz uma resenha do volume 1. Material legal, divertido, cheio de humor negro, violência. Esse volume 2 continua na mesma pegada, mas eu diria que é um pouquinho abaixo em termos de qualidade do que o volume 1. É uma série curta em 3 volumes e que está me agradando e eu vou comprar o volume 3 ainda. Ataque dos Titãs, número 9. Publicação da editora Panini. Esse material aqui, ele é legal. possui uma arte tosca, como eu já falei em outros vídeos. É uma arte muito ruim. Eu não sei, o autor parece que está um pouco enrolado. Ele vai revelando as coisas por trás dos Titãs, mas vai surgindo novas dúvidas. Então não é uma coisa que vai saciando a curiosidade do leitor. Ele vai sempre criando novos segredos e isso está me enchendo um pouco o saco. Vou continuar comprando ainda. O volume 10 promete grandes revelações, mas eu estou achando um pouco bromação por parte do roteirista. Ultimate Marvel, o devorador de mundos. Galera, esse aqui, esse material vai tratar da história do Galactus indo parar no universo Ultimate. Depois da era de Ultron, que causou um colapso, um rasgo entre as dimensões. A Angela, inclusive, veio parar no universo 616 e o Galactus acabou aparecendo no universo Ultimate e se fundiu com a sua versão, que é uma espécie de gafanhotos tecnológicos, porque parece uma poeira de gafanhotos que atacam e devoram mundos. É uma versão bem tosquinha, que inclusive foi trabalhada pelo Warren Ellis em Pesadelo Supremo. Eu particularmente não gosto do Galactus da versão Ultimate, mas nessa versão aqui, essa soma dos dois personagens ficou uma situação bacana deles tentando devorar o universo Ultimate. Participação do Rick Jones aqui como um dos escolhidos do Vigia, surfista prateado, capitão Marvel, que também deu as caras em Pesadelo Supremo. Mas eu achei uma história, assim, bem mais ou menos. Não tem nada de especial nessa saga aqui. Eu vou ser sincero com vocês, eu parei de acompanhar o universo Ultimate, então eu não sei aquela série, minissérie Cataclisma, que vai ser lançada também pela Panini, qual que é a relação entre os dois materiais. Eu pretendo comprar também, eu sei que vai ter repercussões até, talvez, relacionadas a Guerras Secretas, que promete reformular boa parte do universo Marvel, mas eu tô um pouco perdido ainda com relação ao universo Ultimate. Mas esse material aqui é bem mediano, não sei se ele vai ter alguma importância muito grande dentro do universo Marvel e da sua futura reformulação. Juiz Dredd, ano 1. Esse material da editora Mythos, que custa uma facada, eu peguei pela Liga HQ na forma de bônus. É um material que vai trazer, na verdade, o ano 1 é o primeiro ano do Juiz Dredd, não é uma origem do Juiz Dredd. Tem já um cadernário da Mythos que aborda a origem dele. Aqui a gente vai ter os primeiros anos, o primeiro ano, na verdade, do Juiz Dredd atuando como executor, julgador, enfim, julgador e executor, posteriormente executor. E é uma trama legal, tem bons desenhos, mas eu não achei sinceramente nada demais. Eles vão tratar de dominadores de mentes, os psais, assim, que são de outro universo e estão tentando corromper o universo do Juiz Dredd e ele vai ter que entrar em ação, ele não acredita, ele é um pouco cético, bem racional. É uma história legal, mas nada demais, assim, dos materiais lançados pela Mythos, relacionados ao Juiz Dredd, eu diria que isso aqui é o mais fraco de todos. O Exterminador do Futuro, 2029-1984, uma publicação da editora HQM, também com preço super salgado. Eu peguei numa promoção esse material aqui. Vai tratar da história baseada no filme, mas não do filme. Eu diria que ela se passa antes do primeiro filme e depois entre o primeiro e o segundo filme. Vai abordar o surgimento do T-800, que é esse personagem aqui, esse robô que o Arnold Schwarzenegger interpretou no cinema. Vai mostrar aquelas viagens temporais que foram feitas do John Connor, pelo nascimento dele. É uma história legal, achei bem fiel, assim, a mitologia do Exterminador do Futuro. Eu indicaria a compra desse material aqui, mas o preço tá muito caro. Mas é um material legal. Miracomé, número 4. Continuo dizendo pra vocês, comprem esse material, ele é a base de muita coisa que surgiu posteriormente. Talvez vocês lendo hoje não tenham um impacto tão grande, mas essa série aqui, ela é realmente espetacular. Tem os editoriais aqui do Fernando Lopes, estão ótimos. Ele tá fazendo um apanhado bacana dessa obra, da importância dela. Então continuo com a dica pra vocês comprarem Miracomé, número 4. Uma série do Alan Moore. Batman, a lenda dos cavaleiros, a lenda do cavaleiro das trevas, de Amparo, volume 1 e volume 2. Eu li somente o volume 1, mas eu adianto pra vocês que eu curti mais do que o do Alan Davis, né? A mesma coleção. A do Alan Davis eu achei histórias um pouco mais infantis, bobinhas, uma coisa meio pré-crise. E aqui, ainda que seja um pré-crise, são histórias mais investigativas. A gente não tem aquele Batman ultra mega fodão, enfrentando super vilões. Ainda que tenha um ou outro super vilões, eles estão sempre relacionados à história investigativa do Batman. Então, quem gosta de histórias mais detetivescas, vamos dizer assim, que abordam uma questão de mistérios, de resoluções de crimes, eu acho que vai curtir essa série do Batman aqui. Então, fica a dica desse material aqui, Batman, a lenda dos cavaleiros das trevas, Dian Aparo. Eu não sei se é a pronúncia correta, volume 1 e volume 2. Outros materiais que ainda estão lacrados faltam ler. Alice no País das Maravilhas, da Mythos Editora, também um preço muito caro, é da Dynamite. E eu consegui comprar com desconto, senão não compraria por preço de capa, não acho que vale a pena. Ray Conan, a Cidadela Escarlate, também o material da Mythos. Eu gosto muito de Conan, provavelmente vai rolar review desse material aqui. E por fim, Hellboy, Tormenta e Fúria, também da Mythos Editora, a obra do Mike Minola. É material também super caro, eu só compro esses materiais aqui quando eu acho em promoção. Eu não me nego a pagar preço de capa nessas séries da Mythos, da HQM e da Devir. Galera, é basicamente isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. até a próxima!